E hoje, Libertadores, Corinthians e Boca! Galera, deu alguma treta lá na torcida do Boca, ó. Tem um monte de polícia lá. Aí, eu arrepio, velho. Olha aí, não dá. É muito louco isso aqui, mano. A treta, a treta! Caralho! Boa! Aí, acabamos de chegar aqui na estação, Corinthians e Itaquerra. O que é a primeira coisa que a gente faz? Pernilzão, né, moleque? Se tem jogo, tem que ter pernil, papai. Tô com fome! Toma! Pernilzinho com queijo, ó. Cheitinho na hora, cê é louco. Esquece, ok? Que a calabrezinha também tem a calabresa, certo? Tem calabresa e pernil, certo? Certo! O que vem de mais? Pernil ou calabresa? Pernil! Pernil? Os dois? Aí, você tá na calabresa, né? Gagamos, hein? Tá faltando 15 minutos pro jogo. Será que tem gente ou não? Ah, tá maluco! Coloca a matéria. Mano, se liga na fila que tá pra entrar no portão A. Eu tô achando que o nosso ingresso é desse portão aqui. Aí, moe, eu tô nesse portão aqui, a gente vai entrar atrasado no jogo. É, eu acho que hoje vai tá lotado, porque olha o estacionamento. Acho que não tem mais nenhuma vaga no estacionamento. Vamos! O ingresso tá na mão pra começar o jogo. Bora! Aí, entrando, hein? Entrando, ó. Já tem aqui, ó. Bate-bola no cassão ali, ó. A gente tava ali. Na moral, galera, esse camarote aqui é o mais pica da arena, mano. Que é o Zoni, se liga. A estrutura do camarote. Olha isso, mano, que da hora. Gobra logo ali, ó. Onde é, rapaziada? Corinthians! O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser? 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 Vamos juntos, né? Os chines estão entrando, mano. Se liga. A arena da Corinthians, moleque. Olha isso, velho. Na moral, eu não sei se tá dando pra escutar, se é a gente no vídeo. Vai um arrepio, velho. Olha aí. Não dá muito louco isso aqui, mano. Paguei mesmo, gente. Começou, galera. E hoje, Libertadores, Corinthians e Boca, papai. É isso. Gol! Gol! É gol! É gol! É gol! Sua Cató. 1 a 0. 1 a 0. 4 minutos e meio de jogo, Corinthians 1 a 0 no gol Você é louco, olha isso galera Tá maluco, velho, o barulho, acho que foi o mais alto que eu já ouvi na vida, juro Dá um alto absurdo aqui no estádio Ah, que rápido No gol, no gol, no gol Deixa o gol, deixa o gol É pressão, é pressão! Toma a bola na área! Sozinho! Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Já tava a bandeira, levanta! Vamos, vai, caralho! Pum! A treta, a treta! É libertadores, moleque! É libertadores! Sai daí, gringo! Fiz grama! Vai, vai! Ai, meu Deus do céu! Tá no gol! Que bola! Ai, a bandeira não tinha dado, a bandeira deu! Final de primeiro tempo com o aplauso da torcida, hein? Galera, deu alguma treta lá na torcida do Boco, ó! Tem um monte de polícia lá! Já tiraram um torcedor ali, ó! Se liga! Olha o cara ali embaixo, ó! E aí? O intervalo saiu o Adson e o Jô, pra entrar Roger Guedes e o Mantua. Ai, 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 ai! Era no Willian, velho! Caraca, galera, o Corinthians no segundo tempo parece que é outro time que jogou o primeiro tempo, mano. Primeiro tempo jogou pra caramba, trombando com os caras, atacando. Voltou pro segundo tempo, mano. Os caras recuaram pra caraca. Estão errando um monte de passos, do nada! Agora entrando o Benedetto do Boco. O cara que fez o gol na final da Libertadores contra o River. Ai! Saindo o Renato Augusto. Aplaudidasse pela torcida pra entrar o Paulinho. Ai, meu Deus do céu! Mais área, toma na área aí, ó! Ai, ai, ó! Toma na área, amor! Primeiro ataque, mano! Ai! Tô falando, velho! Só dá os caras, velho! Vai, caralho! Vai, caralho! Oi! Caralho! Vai, caralho! É isso! É gol! É isso! Vai, gol! Até o cássio foi lá que foi embora com os caras! Até o cássio foi lá! Toma! 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 Boa noite! Boa noite! Ah não, não passou! Beleza, passou de novo? Ah não, não passou! Passou a terceira, ele agora foi, valeu, obrigado! Passou, ele foi ver no cartão dele e cobrou três vezes seguidas! Então, não caia nesse Miguel! O que ele fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito! Roubou bonito! Aí, mas ele conseguiu, ele é pica. O que você falou? Não, não quero saber, não vou tomar calote, não. Vocês não querem pegar o furduz para sair, né? Não querem pegar trânsito, né? Entendi. Esperi, né? Tudo cabeça branca, tudo esperi, ó. Miliano em estádio, ó. Olha, 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 olha. A aula está chegando, olha. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Se liga no tempo de aplausos para o Willian, moleque. Toma. Ele é pica. Willian, você é pica. Sai no Willian para entrar o mosquito. Final de jogo. Corinthians 2, Boca 0. Ali é do dia dos caras. Tchau, argentino, tchau. Jota para casa, viu? Felizão, tchau, tchau. Jogador do Boca, ele lá cumprimenta a torcida. Tchau. Tchau com dois coquinhos para vocês para a Argentina. Ah, é, vocês foram lá no 2x0, hein? Vocês são pica. Bom, galera, final de jogo. Já estamos partindo aqui da Arena Corinthians. Mano, a gente conseguiu um acesso muito pica, porque esse cara é fera, fenômeno. Inclusive, já vamos seguir ele lá, velho. Vitor Pelai. Parceraço meu, meu irmão. Quero todo mundo seguir nele aqui no Instagram. E sigam a Foot Table também, que é o esporte que ele que inventou. Está estourado. Hoje é o mais estourado do Brasil. Esquece. Arroba Foot Table. Segue aí. E, mano, a gente conseguiu acesso onde os jogadores saem lá do estádio. A gente encontrou o João Vitor, o Raul, o Piton, vários jogadores. Mas na próxima eu gravo para vocês, porque eu fico meio assim, né? Eu não conheço os caras e tal, chegar gravando assim. Mas na próxima vez eu vou meter a carula mesmo. Ele foi mais carul do que eu para pedir a foto com o Mike. Na próxima eu vou gravar para vocês. Fechou, galera? Tamo junto. Quem não é inscrito ainda, ó. Só descer aqui no botãozinho vermelho, inscrito em inscrever-se. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu likezão no vídeo. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba Matheus Gonzinho, que está aparecendo aqui embaixo. Vixe, agora moeu mesmo, galera, ó. Mó deserto, não tem mais ninguém. Portão está fechado o metrô, velho. Ó, a estação é lá, a gente tem que passar aqui, tudo trancado. Isso aqui ninguém mostra. Ó, como é que a gente vai vazar. Nossa, puta, eu vou cair. Olha isso aqui, galera. Porque não vai dar tempo de a gente ir lá, ó, dar a volta por lá, porque faltam nove minutos para fechar o metrô. Então, olha isso aqui onde a gente está indo. Olha os caras descendo ali. Ah, não, galera, na moral, esse vídeo merece muito o seu like, velho. Olha, mano, a gente, o que é isso, velho? Olha o que a gente está fazendo para ir embora do estádio. Bora, galera, bora. Faltam cinco minutos para fechar o metrô, vamos. Já era assim, vai, vai ver. Puta, moeou, galera, ó. Tudo vermelho, velho. Galera, são cinco para uma. Nossa, galera, moeou mesmo, velho. E a gente ficou sabendo que o metrô não funciona mais até uma da manhã, até meia-noite e 19. Então, você que for vir aí nos Jogos na Arena Corinthians, mano, o jogo acaba de pôr 11 e meia. Você tem que vazar rapidão para o metrô, porque fecha meia-noite e 19, senão já era. Tchau.